Esse é os amores, as pérolas desse governo, eles amam esse tipo de gente, tanto é que eles soltam esse tipo de gente. Gente, é inacreditável você saber que tem gente no cargo máximo do país que tem amores pelo crime, amores por quem não presta, porque eles soltam bandidos e prendem pessoas inocentes. Olha essa matéria aqui, a condenação de ex-diretor da Dessa na Lava Jato é anulada, eles morrem de amores por esse tipo de gente. Agora, alguma coisa tem por trás aí, gente, não adianta achar que não tem nada, que é porque acharam alguma coisa que não... Não, se o cara já foi investigado, se já teve busca naquela época lá, e condenado, gente, a PF fez o seu trabalho. Fez o seu trabalho bonitinho, pegou quem tinha que pegar, e aí rola algo ali por trás que vocês devem imaginar o que é. O que a gente imagina, o que é, só ninguém pode provar, e acaba anulando aí condenações, liberando aí o próprio caro feminoso. É assim que funciona aqui nesse país, tem tudo para ser um excelente país. E assim, as pessoas de bem, né, estão começando a enojar o que acontece dentro desse país. Começando a vomitar, né, porque é triste, muito triste. É dolorido saber que o Brasil é comandado por esses caras, né. É, então eu vou declaring o Brasil é um que está falando do Brasil, mas de graus annillamento do Brasil, é apenas um mundo. E assim, recursos bonsratos, vocês que voam ficar lá no Brasil. Assim mesmo, às vezes me, olha lá. E assim, vocês já viram e aí, eles também acham que eles gostam que são feitos dos caras que são feitos,